na Serafim Fagundes 1180, no centro de Ibirubá. Estamos também entrando ao vivo aqui, a partir de agora, no nosso Facebook, porque estamos recebendo aqui nos estúdios da 104.9 a vereadora Dileta Pavão das Chagas, a vereadora do Progressistas aqui de Ibirubá. E hoje a gente colocou como pauta principal da nossa conversa aqui com a Dileta a CPI que está em curso no Poder Legislativo aqui de Ibirubá, trazendo um pouco o panorama dela como integrante, como investigada nessa CPI, até para entender um pouquinho como que é essa CPI, já que não tem nada publicizado, no sentido do objeto dela. A gente sabe, pelas informações que apura, que diz respeito a um curso que a vereadora participou ainda enquanto secretária de Indústria, Comércio e Empreendimentos e que, teoricamente, teria vindo um boleto desse curso para a Câmara de Vereadores pagar a participação da vereadora e também de seus assessores neste curso. Mas agora a gente vai abrir o microfone aqui para a Dileta trazer a sua versão sobre esse acontecimento e para entender um pouquinho também como que anda essa investigação. Boa tarde, Dileta, tudo bem? Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade e a Rádio Cidade. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde à comunidade birubense, toda região aí que nos escuta, nos assiste aí via Facebook. Cristiano, eu até, quando falo desse assunto, eu faço uma pergunta e já fiz alguns questionamentos através da minha tribuna, em sessão. Queria saber por que me colocar no banco dos réus. Um juiz, para condenar alguém, ele tem que ter uma prova. E daí eu queria saber qual a intenção dos meus colegas, que, diga-se de passagem, que sempre se diz que colega é colega. É simplesmente colega porque colega não é amigo. E, quando você fala em colegas, dentro de uma política, de um contexto que estamos vivendo, no ano eleitoral, todo o colega é aquele que quer puxar o teu tapete. Principalmente nesta situação. Ele, me tirando de foco, acha que vai conseguir meus votos. Que meus eleitores vão votar nessa gente. Eu visito muitas famílias, eu visito a cidade e o interior, e eu sei do que eu estou dizendo. E eu sempre fui uma pessoa que ajudei as pessoas, que, quando tive a oportunidade de fazer o bem para as pessoas, quando tive a oportunidade de usar a caneta na mão, eu usei para ajudar as pessoas. Eu ajudei para fazer projetos. E não é de Varde Cristiano, e comunidade ibirubense, que eu já faço cinco anos que não sou mais secretária de saúde, e todos sentem saudades de mim. Porque, por onde eu passo, eu deixo minha marca. E é essa marca que deve estar incomodando meus colegas, porque, sabe aquele velho ditado, a arma dos incompetentes é inveja. abriu uma CPI baseado no quê? Eles quiseram, na verdade, foi jogar meu nome na lama, eles quiseram me indispor com meus eleitores, mas sabe o que eles conseguiram com isso, Cristiano? Que as pessoas odiassem eles. E tem gente que me diz, e eu acredito nessas pessoas, porque eu sei que vão fazer mesmo, que só estão esperando começar as visitas em período eleitoral. Só estão esperando. Esperando se certos tipos de pessoas chegarem até as residências deles. Conseguiram com isso, que se as pessoas já não tinham muita mosidade por eles, conseguiram com isso que as pessoas odiassem mais ainda. Porque quem não faz um trabalho para a comunidade, tem que criticar quem faz. E eu sempre digo, ando de cabeça erguida, porque não fiz nada de errado. Eu realmente fui no curso, já explanei isso em uma outra emissora de rádio, lá no início. Eu fui, fui com a ordem do prefeito, lá estive por três, quatro dias, nem lembro direito. E eu fui como secretária, sim, porque o curso era, inclusive, para secretários e prefeitos. E tinha lá pautas que me interessavam, e mesmo que eu estivesse no fim do meu mandato como secretária, eu sou vereadora e sou vereadora eleita. Eu não sou suplente. Se fosse um suplente, eu até entenderia. Só que a Câmara não teve nenhum gasto sobre a minha pessoa com este curso. Não pagou nada e está batendo numa tecla bem ridícula, porque para mim essas pessoas são ridículas. e eu digo isso na cara deles e, inclusive, quando teve uma reunião da comissão, que vai fazer já 15 dias, que solicitaram que eu participasse e eu não participei, porque o meu advogado disse para que você vai ir lá? Vai ir lá para dar ibope para eles? Porque, na verdade, eu vou ser bem franca. Querem se promover as minhas custas. Querem ter ibope, querem fazer tendel. só conseguem cada vez pegar mais ira das pessoas. E eu continuo tranquila, continuo fazendo o meu trabalho, sabe, andando por aí, fazendo o que eu acho que eu devo fazer, que é minha função como legisladora. E, que nem eu sempre digo, vereadora é quem se elege. Não é quem fica no banco. É que nem um jogo de futebol. Quem ganha a partida é quem jogou. Não é quem ficou no banco. Então, quando eu falei na minha fala também uns dias atrás, que eu uso muito a tribuna para chegar até as pessoas, porque tem gente que nem usa a tribuna porque não tem o que falar mesmo. Vai falar o quê? Vai usar a tribuna para mentir? Então, é melhor nem usar mesmo. Eu nunca abri mão de usar a tribuna e sempre vou usar e ainda acho o tempo para mim muito curto, porque eu poderia falar muito mais e eu falo aquilo que vai de encontro para a comunidade. E eu posso falar de vários projetos, inclusive na Câmara de Vereadores, que a atual mesa diretora, a atual presidente, até hoje, não contratou um estagiário para a Câmara, que é projeto de lei, que ela mesmo ajudou a aprovar, lá em 2017. Então, se ela não cumpre nem os projetos da Câmara de Vereadores, o que nós podemos esperar de uma presidente assim ou de uma mesa diretora. E daí eu vou mais além ainda. Quando eu assisto a essa exceção e me deparo com as cadeiras vazias, quando os colegas estão lá em tribuna e que a comunidade ainda está lá, isso é muita falta de respeito. E quem não impõe respeito não pode querer respeito. Certo. Dileta, vamos começar por partes aqui, porque o nosso papel é trazer elementos para a discussão. Então, o que que acontece? Teve lá no dia 18 de março a leitura do requerimento para a criação da CPI. Foi sorteado a comissão que é formada pelo vereador Zalo Gomes Bueno da Silva, do Progressista, seu colega de partido, a vereadora Jaqueline Brignone 20, hoje do do PL, e a vereadora Jussara Rodrigues do PT, esses então os três integrantes desta CPI que estão com a responsabilidade de fazer a investigação. Então, foi feita a leitura do processo, enfim, do requerimento, mas o que a CPI produz? Porque a gente tem experiência de CPI, o que a gente assistiu na televisão ano passado, ano passado ou não, ano retrasado, por exemplo, que foi aquela CPI da COVID que teve lá no Congresso, que teve muita repercussão, aonde a gente via lá, as pessoas iam lá, falavam, investigavam. Então, quem que está envolvido nesse aspecto? No caso, seria você, como investigada, mas tem também a UVERGS, que é responsável também por isso, porque foi quem promoveu o curso e quem, em tese, enviou o boleto para a Câmara de Vereadores, e também a Prefeitura, o prefeito, enfim, porque, como tu disse que tu foi lá representando a Prefeitura, no curso, deveria aí também ser parte. Como que está isso? Quem foi ouvido, quem não foi? Você chegou a mandar o teu depoimento por escrito para a CPI, o que aconteceu daí, a partir desse momento que tu não participa da sessão da CPI? Olha, Cristiano, às vezes, não sei se eu dou risada de algumas pessoas ou se eu choro de pena, e um sentimento de pena é o pior sentimento que tem, sabe? Mas eu sempre peço a Deus que tenha piedade, misericórdia dessa gente, e quando eu falo isso, eu estou baseada em leis, e que se eles se acham inteligentes, eu também sou inteligente, eles não podem subestimar a inteligência de ninguém, eu nunca fui, nunca participei, porque eu não vou dar ibope para eles, é o que eu já falei anteriormente, eu vou ir lá para quê? Gente, eu não preciso estar sentada lá para ouvir tanta bobagem que eu escuto, mas sempre tem quem me conte, às vezes, quando me dá vontade, eu acompanho, e a última, eu acompanho, inclusive, com o meu advogado na minha residência. E aqui, eu quero dar os parabéns à presidente da CPI, que eu sempre digo que ela mudou de partido, mas para mim não muda nada, ela continua sendo a vereadora Jaqueline, e ela tem ética, e é o que eu sempre digo que as pessoas têm que ter ética, têm que dizer o que tem que ser dito, mas não ficar querendo se promover as costas alias, que nem eu digo, se unhar na corcunda dos outros para querer se promover. E eu, quando ouvi que o Carlos Sérgio, nem foi o Carlos Sérgio, foi o Maurício, entrevistou, primeiro, vereador Zalo, depois, vereadora Jussara, e, por último, a presidente da comissão, Jaqueline. E eu percebi que a única que não quis se promover às minhas custas foi a presidente da comissão. Então, eu mesma já disse isso pessoalmente para ela, parabéns a ela, porque ela sabe e entende um pouco de leis, que nem eu digo, podem não entender 100%, mas entende bem mais do que os outros que querem se promover. Porque ela foi clara e objetiva e disse que era um direito meu não estar lá. E é um direito meu. Para que eu vou estar lá? Porque eu vou ter que falar uma coisa. Durante essas reuniões da comissão, praticamente não vai ninguém, só vai mesmo quem é chamado lá. E a prefeitura já foi, já fez esclarecimentos, e a Alvergues não veio e nem vai vir, porque não é a Alvergues que quer falar com eles, é eles que querem falar com a Alvergues. E a Alvergues vai vir para quê? Me diga para quê? Inclusive, a presidenta Alvergues é advogado e entende bem de leis. Só que tem advogados que entendem de leis e tem uns que se dizem advogados, que se dizem que entendem de leis e agora eu vou pegar bem na ferida mesmo. Como que uma pessoa que se diz advogada, que entende de leis, vou ir no jurídico da Câmara de Vereadores, porque ele, bobo ele não é, porque para estar lá mais de 20 anos tem que ter alguma coisa de inteligente nesse corpo, ou nessa mente. Mas daí eu vou a presidente do Legislativo que também é jurídico e eu apresentei sim minha defesa e protocolei minha defesa. Fez oito dias segunda-feira. Na outra segunda eu já protocolei. E eu sabia que não ia ser lido naquela segunda porque eu protocolei na segunda e a gente tem no regimento que tudo que a gente protocola até na sexta na segunda é lido. Só que eu escutei lá e é aquilo que eu digo quando estou lá. Eu presto muita atenção no que falo. Protocolou segunda agora de leitura? Não, fez oito dias segunda agora. E não foi lido na sessão? E deveria ter sido lido na sessão. E sabe o que que ela falou? Que não ia ler porque não foi mandado para o e-mail da Câmara e para o particular dela o que que o telefone particular dela o e-mail particular dela tem a ver. Me diz o que que tem a ver. Mas foi encaminhado para o da Câmara? Foi foi protocolado. Eu encaminhei na Câmara e protocolei lá. Então se está protocolado está protocolado. Se tem um protocolo foi entregue. Imagina foi protocolado há oito dias atrás. E chegou a segunda-feira e eu estava sentadinha lá esperando que lesse. e simplesmente escutei isso. Que não ia ser lido porque não foi mandado para o e-mail da Câmara e para o meu particular. Eu escutei isso. E que nem eu sempre digo graças a Deus escuto muito bem e principalmente é o que me interessa. No mesmo minuto no mesmo segundo encaminhei para o meu advogado e o meu advogado ficou estarecido. Mas o que que é isso? Eu disse pois é. Mas daí ela não quis ler o que estava lá. Daí ela tinha que arrumar um pretexto para não ler. só que quando ela abriu a CPI ela achou bem bonito chamar algumas pessoas lá dentro para me dispor. Ela achou coisa mais linda fazer um requerimento e não deixar nem eu abrir minha boca porque quando eu pedi a palavra não me deixou falar. E ela está achando isso bem bonito de estar se promovendo às minhas costas. só que te digo isso e afirmo e provo que é verdade o pior mandato de mesa diretora está sendo esse de agora. O pior. E daí existem culpados por isso e muitos culpados. Eu queria trazer aproveitar que tu está aqui fazendo só um recorte dessa questão da CPI para trazer um elemento tu como uma pessoa que faz parte só não teve eu acho nessa eleição agora da mesa eu acho que das outras todas tu participou como vereadora dessa legislatura. o que aconteceu assim porque a gente acompanha eu mesmo quando não estava aqui acompanhava a conjuntura aqui e a gente pode ler também e ver o que aconteceu e tudo mais sempre teve uma certa tranquilidade nas outras legislaturas de encaminhar o processo de mesa diretora então pegava-se lá os vereadores mais votados construíam um acordo ali entre os partidos tal partido A é presidente um ano tal partido B é presidente outro ano tu mesmo na última legislatura foi presidente da câmara foi presidente da câmara e pelo que eu entendo naquela legislatura o acordo ele foi mantido os quatro anos todos os presidentes que assumiram tinham sido construídos desde o primeiro nessa legislatura o que a gente percebeu é que com exceção da eleição do Wagner e do Gabriel de Jesus que estavam ali os republicanos digamos assim no acordo para frente por exemplo a Gesmarie por conta de ter sido a vereadora mais votada por conta de toda a trajetória dela ela teria legitimidade de ter sido presidente e foi não teria não teria não bom você me fez várias perguntas só finalizando essa coisa da eleição da mesa então a Gesmarie não leva lá o ano passado lá daí acaba usá-lo sendo o presidente e esse ano tinha toda uma construção a Gesmarie vem de novo para se apresentar como alternativa e mais uma vez aí se faz uma outra engenharia ali e a Patrícia Sandri assume a presidência da Câmara o que que aconteceu Dileta nessa legislatura que vocês não conseguem ter um acordo ali porque se dizia a casa das sete mulheres todo mundo tinha orgulho aí que está o problema e aí agora a gente percebe que esta esta legislatura até tem ali até encaminha os projetos importantes para o município consegue construir um acordo para aprovar porque a grande maioria deles são aprovados por unanimidade mas na hora de construir politicamente dentro do poder sempre tem uma divergência ali muitas vezes dentro do próprio partido dentro do próprio campo político você disse que eu tinha participado de todas as construções para presidente não em 2017 eu não fui mais votada eu me elegi em 2017 por três votos e em 2020 por três votos então lá em aliás 2016 porque 2017 foi quando assumimos 2016 depois de mim ficou o Érico eu ainda fiquei na frente dele fiquei na frente dele por três votos daí mais ele se elegeu eu não tinha sido a mais votada e fui a presidenta da câmara e não tem lei nenhuma que diga que o mais votado tem que ser o presidente da câmara tanto que eu fui a presidente e não fui a mais votada e eu não queria ser presidente eu chorei para não ser mas para apagar algumas arestas do próprio partido eu aceitei o desafio e fui a presidente e lá na minha inexperiência me elegi vereadora e já assumindo o primeiro dia de presidente olha posso me orgulhar de ter sido presidente do legislativo em 2017 2018 então eu participei então da da eleição 2019 2020 eu não participei eu era secretária da saúde e daí então 2021 e 22 eu participei né 2021 e 22 2023 eu já não participei o que que aconteceu ali tu sabe que há interesses interesses dentro da comunidade né e tem gente que vende a alma para o diabo já falei em outras conversas tem gente que vende a alma para o diabo para ter o poder e eu sempre digo quem vende a alma para o diabo cuidado muito cuidado estamos no ano eleitoral e lá em 2023 patrícia patrícia me procurou com uma proposta ridícula né inclusive me dizendo que colocaria o meu suplente que estava no meu lugar de vice-presidente e eu olhei para ela e dei risado eu digo para começar suplente nem pode assumir eu digo e uma que eu já vou estar voltando também né mas não vou voltar para a eleição sabe mas eu achei até que aquilo ali era algo que não era impossível de acontecer mas daí ela começou as conchavos né políticos daí ela começou a vender a alma para o diabo para poder estar onde está mas no fundo cada um faz o que quer né e tem que pagar pelo que faz ela me disse que queria ser presidente porque já estava no segundo mandato que também queria ter essa oportunidade e trabalhou para isso né só que junto com ela uns quantos venderam a alma para o diabo e quando eu falo que venderam a alma para o diabo porque tem gente que só falta o rabo e as guampa para ser o capeta mesmo nessa cidade mas cada um que faça o que quiser e assuma o que faz e eu sempre digo eu assumo o que eu faço e quando você fala em mesa diretora você sabe tudo o que aconteceu ali porque a eleição mais ridícula que aconteceu foi essa última e eu estava lá no dia da eleição e daí demorou tanto que entrava lá para dentro e saiu que tinha gente que se ela não se elegesse já acho que já tinha partido dessa para melhor de tão estressado que estava que foi ridículo e realmente ninguém cumpriu a palavra nessa casa legislativa porque lá quando o Zalo foi o presidente ele não esqueça disso que dentro da minha casa dentro da minha sala eu ele Lorena Fux deu uma palavra para a Jussara e eu falei que eu voltaria sim para votação se a Jussara fosse a candidata caso contrário eu não queria estar lá como não estive só que daí eles mesmo começaram a roer a corda sabe então o que fizeram com a Jussara foi acho que pior do que estão fazendo comigo então para você ver que lá ninguém é amigo de ninguém e quando você fala a casa das sete mulheres elas provaram para a sociedade provaram e infelizmente eu estou entre essas sete que mulher é uma querendo prejudicar a outra porque se elas fossem unidas nada disso tinha acontecido nada disso tinha acontecido sabe e a dona Patrícia quando votou lá para o Zalo ela não votou assim no amor também e ela sabe disso ela não votou no amor então eu bato no peito e digo lá em 2017 todos votaram em mim todos não teve ninguém que foi contra e eu não precisei fazer nada não precisei fazer nada aliás eu nem sabia como fazia e sou bem sincera em dizer eu não pedi o voto para ninguém porque eu nem sabia que tinha que pedir mas me tornei presidente em 2017 e não envergonhei o município sabe fiz o meu papel como tinha que ser feito e se eu não sei eu pergunto para quem sabe e inclusive foi feito o projeto lá do estagiar da câmara que foi aprovado em junho dia 26 de junho foi aprovado esse projeto se não me engano numa sessão lá na VARSE porque eu fiz um programa de governo como presidente assim ó muito bom inclusive foi feito o vereador mais perto de você eu levei sessão para o interior levei para as comunidades fiz o projeto então do estagiar da câmara fiz o projeto do vereador Mirim que eu abri a Expo IBI lá em 2017 com a posse dos vereadores Mirim então eu me orgulho de tudo que eu fiz e até hoje olha aqui Cristiano a comunidade birubense sabe que eu estou falando a mais pura verdade nós vamos entrar em mês de junho a semana que vem e o que que aconteceu de novidade dentro dessa casa legislativa o que que aconteceu ela já começou a sessão querendo briga querendo encrenca em vez dela pensar em fazer projeto e então cumprir os projetos que tem dentro da câmara ela fica se unhando nos outros mas pelo amor de Deus vá trabalhar assuma assuma o que tu tanto quis e que nada fez é isso que eu tenho para dizer para a comunidade quis quis e nada faz certo esta é um tema importante de trazer mas eu aqui até porque a gente às vezes é acusado aqui de proteger alguns vereadores né e a gente não protege ninguém dileta a gente traz as informações né nós publicamos recentemente aí no jornal alto chacuí né dileta o gasto dos vereadores em diárias né e aí a gente fez aí a partir do portal da transparência um ranking né tu fica em quarto lugar com 86 mil em diárias durante os três anos que tu esteve efetivamente como vereadora né e mais 14 mil que tu fez como secretária na secretaria de indústria comércio empreendimentos né então mas vamos para a câmara de vereadores se a gente não que isso seja a conta a se fazer porque eu acho que isso é uma conta muito rasa eu acho que é muito mais é muito mais complexo mas só para a gente ter mais ou menos uma ideia dileta quanto tu articulou nessas tuas viagens tanto a Porto Alegre quanto a Brasília e tudo mais em recursos para o município de Ibirubá não somente através de emendas né porque às vezes tem recurso que vem não vem por emenda vem por relação com o secretário com ações e tal e tu acha que isso é a coisa mais importante quando tu sai de casa para ir numa agenda como vereadora tu acha que o papel do vereador é esse sair de casa para ir buscar dinheiro aquela história né Cristiano experimenta deixar o prefeito só enclausurado dentro do gabinete para ver se acontece alguma coisa dentro do município e a mesma coisa é o vereador eu assumo o que foi gastar lá isso é transparência está lá no portal da transparência e não sei qual que é a ofensa tão ofendidos porque vocês estão falando a verdade a imprensa tem que mostrar a verdade sim quando vocês mostraram a imprensa tal da cafeteira e o valor eu como vereadora me espantei e fui pesquisar os preços e daí achei uma máquina que achei muito cara mas é de colocar as moedinhas lá não é o caso dessa né e eu me espantei muito mesmo então tu imagina a sociedade tu imagina a comunidade e não estou dizendo aqui que não deveria ter comprado a máquina porque todas as câmaras que a gente vai tem uma máquina de café só que não ninguém está mentindo que realmente quando foi comprado essa máquina eu como secretária ia lá e eu ainda debochava mas eu também quero um café da máquina sabe e não era dado café mesmo para quem ia lá assistir a exceção era só para os vereadores mas pelo amor de Deus o dinheiro é do povo e nós estamos gastando dinheiro público e quem paga o meu salário é aquele que passa lá na rua é aquele que trabalha nas empresas é o empresário é o cidadão todos pagam o nosso salário nós somos empregados do povo e nós temos que dar satisfação ao povo mas daí ó se eu vou começar a fazer o somatório de tudo que já veio para o município e não é nem através das minhas viagens vou ser bem franca com você Cristiano porque se eu quiser eu resolvo por telefone se eu quiser eu resolvo por telefone mas é bom a gente ter essa articulação eles querem que a gente vá lá e tenha essa articulação e eu já fui a Brasília várias vezes mas eu te digo que eu não fui para o Nordeste sabe eu fui a Brasília eu fui a Porto Alegre e tu quer que eu fale então da minha gestão como vereador tu não quer que eu fale como secretária mas se eu quiser falar como secretária eu vou te dizer tanta coisa tanto projeto que eu trouxe para Ibirubá que quando não acontecia feira há três anos no município a gente articulou a maior feira que aconteceu no município e inclusive a primeira feira da Pitanga e mais uma eu encaminhei pronto um projeto para a deputada Silvana e quando eu ainda estava pesquisando ela já tinha lido o projeto lá na Assembleia Legislativa eu poderia ter feito esse projeto como vereadora mas daí eu vou ser bem franca com você tu acha mesmo que meus colegas iam votar a favor? não já iam se unhar em mim porque era eu que tinha feito o projeto porque é sempre o que querem fazer não vou mandar para a Assembleia vai ser lá que vai ser aprovado e o governador vai sancionar e quando eu tinha certeza disso tinha gente que duvidava não aconteceu? aconteceu então quando eu lancei o Banco do Empreendedor lá em 2021 teve vereador que se unhou em mim e eu disse vai acontecer o Banco do Empreendedor e vai sentei várias vezes com o prefeito Abel e isso eu agradeço e eu tenho uma gratidão imensa pelo prefeito Abel pela administração atual e daí se você falar em partido eu não sou do partido do prefeito Abel e eu até já queria ser mesmo e eu até sentei com ele e falei e ele ainda brincou comigo e disse não, fica lá tu tem os covates fica lá é bom que tu esteja lá pra te saber o que acontece e é bem verdade isso e eu sempre digo assim ó eu saí do partido esperem sentada que de pé vocês cansam jamais agora se quiserem me expulsar do partido eu já disse em outras emissoras vou comprar foguete vou soltar foguete vou soltar foguete eu não perco meu mandato se me expulsarem do partido e quem perde são eles e daí eu vou te dizer mais uma mas existe existe esse movimento claro que não existe mas as pessoas me perguntam o que que tu faz lá com essa gente vamos voltar a CPI quem que assinou essa CPI vereadora do MDB tem que assinar mesmo porque na verdade ela já teve na minha mão e eu desisti eu desisti porque eu pensei assim não agora eu te incomodei bastante agora vou te deixar quieto só que ela me incomodou muito durante a minha campanha de 2020 e ela sabe disso ela me incomodou muito depois pra mim não ter minha diplomação de vereadora né agora ela tá no papel dela ela é minha adversária agora Patrícia que se dizia queridinha que me fez até uma homenagem do dia da mulher pra mim pelo amor de Deus não seja falsa não gosto de gente falsa eu sempre digo eu tenho gratidão pelas pessoas mas falsa eu não consigo ser agora Gesmarie que eu já disse que é a tal que dá o tapa esconde a mão que dorme com o presidente do partido se é que dorme né daí como que ser presidente do partido quer ser candidato a prefeito como que ele quer ser candidato a prefeito me responda Cristiano um cara que a mulher dele tá fazendo todo esse barulho ou será que os meus 432 votos que eu fiz na última eleição não tem valor será que todo o trabalho que eu tenho prestado a comunidade não tem valor será que incomodou tanto ele e a mulher dele que daí ele não pode fazer ele manda a mulher fazer quando eu lancei na última reunião do partido que aconteceu porque depois de lá você teve não me convidaram que eu lancei minha pré-candidatura a majoritária do do frontão que essa esse frontão ainda se manter né e daí ó quando Jaqueline saiu do partido muita gente criticou e até eu fiquei chateada eu fiquei bem chateada muito chateada mas ela viu que dentro do PP ela não tá tendo oportunidade e resolveu então dar um basta e ver o que acontece do outro lado então eu digo assim ó presidente do partido tem que ter ética tem que ter moral e se não tiver ética quer ser lançar candidato a prefeito ou ele acha que a minha família tá feliz com tudo isso que tá acontecendo ou ele não sabe que a minha família é minha família e cada um tem a sua família e eu tenho a minha família e com muito voto e te digo uma eu já arranco de casa com mais de cem votos só da família então se eu chegar lá e dizer pra minha família não quero que eu vote nesse cara tu acha que vão votar que eles estão estarecidos com tudo isso indignados com tudo isso e daí usá-lo que eu abracei que eu levei pros covate e daí ai que eu fiz campanha pros covate ele fez campanha alguém que me liga pra essa rádio agora e diga quando que ele foi pedir o teu voto quando que ele visitou a tua família pra pedir os votos pros covate quatro dias antes da eleição de tanto eu insistir sabe por que ele me dizia que ele não tinha tempo de botar um adesivo quatro dias antes da eleição ele botou um adesivo e daí hoje eu escutei na rádio CBS aí ó nas coirmãs de vocês que nem vocês dizem ai vereador Zalo trouxe um recurso pro asfalto da Boa Vista vereador Zalo porque se unhou nas minhas costas e porque eu levei lá nos covate e ele não trouxe recurso nenhum quem trouxe o recurso foi os covate e quando ele foi pra imprensa inclusive com o prefeito Abel nenhum nem outro falaram que o recurso era dos covate e é esse partido aí ó mas que nem diz os covate olha de lata o partido não é essa oitava maravilha do mundo e eu pra mim partido não muda nada porque eu tenho voto de todos os partidos e eu não vou mudar minha maneira de ser por causa de tudo isso não vou mudar eu vou continuar sendo adileta e vou dizer mais uma cristiana que eu tenho uma trajetória de vida de trabalho prestado à comunidade antes de entrar na política antes de ser vereadora eu já trabalhei muito pelas pessoas e não ganhava pra isso eu trabalhei voluntariamente e ser voluntário é ser doar agora se alguém disser ah mas quando ela tava na saúde fazia porque ganhava é diferente fazia porque ganhava mas terminei com as filas e qual a novidade de secretário que aconteceu dentro da secretaria de saúde eu e agora Antoninha porque demais é sempre os mesmos é só troca figurinhas é que nem agora pra majoritária querem trocar figurinhas sempre os mesmos qual é a novidade muito bem dileta é sempre a dileta não precisa nem de adjetivos e aí isso a gente percebe aqui outro dia ela foi em outra rádio e bombou a live da rádio e agora a gente tá aí com 150 pessoas assistindo em tempo real aí a nossa a nossa live e muitos comentários aqui eu quero abordar vários assuntos aqui então aquele tempo de tu ler comentário ali acaba e depois eu escuto e lê e respondo todo mundo ali mas todo mundo mandando abraço pra ti e todos os comentários aqui positivos e te mandando abraço aqui mas eu queria ainda voltar agora ao tema da CPI que é o seguinte né dia 28 então foi aliás dia 18 acho que foi a apresentação né do requerimento e segundo aí o regimento a CPI tem 90 dias para concluir aí a sua investigação e apresentar um parecer né que pode ser desde um de uma suspensão desde uma de uma advertência até a cassação do mandato se assim for né e aí eu queria perguntar pra ti direto assim qual é tua expectativa em relação a isso tu isso tá tirando teu sono tu falou de um advogado tu tá tratando esse assunto através de um escritório de advocacia e deixando pra fazer mais essa parte política como é que a CPI hoje tá digamos assim mexendo com os brilhos da dileta além do discurso político claro né olha pra ser bem sincera Cristiano quando a gente é o alvo das atenções a gente tem que simplesmente fazer mais que se eu não fiz o suficiente pra comunidade eu tenho que me puxar e fazer mais e é isso que eu faço que eu faço todos os dias eu estou aí na comunidade não deixei de fazer o que eu tava proposta fazer continuo fazendo e eu vou ser bem honesta em te dizer eu não preciso perder meu sono porque aquilo que Deus escreveu pra mim Cristiano tá escrito e ninguém vai mudar essa minha minha trajetória de vida aquilo que Deus decidiu pra minha vida tá decidido e eu sou bem tranquila quando eu entrei na vida política Cristiano eu tinha uma trajetória de trabalho e eu tenho uma profissão e inclusive me aposentei com esta profissão não foi por causa de política que eu me aposentei me aposentei porque eu sou uma profissional da saúde porque eu trabalhei minha vida inteira na saúde e olha eu me elegi vereadora tinha mais de 50 anos e até 50 anos vocês acham que eu não trabalhava que eu não fazia nada que eu não vivia claro vivia e se eu tinha mais de 50 anos quando me elegi a primeira vez vereadora eu já tinha uma família constituída e já tinha muitos anos de uma carteira assinada sabe então pra mim eu não perco meu sono não perco meu sono tô tranquila alguém viu eu mudar minha vida não continua mesmo continua fazendo meu trabalho com dedicação sabe e seja o que Deus quiser e aquilo que Deus quer ninguém vai mudar e eu nunca vi condenar alguém sem provas vai ser a primeira vez mas daí pra isso existe a lei maior a lei da lei divina eu sempre digo a gente pode não confiar 100% na lei dos homens mas ela tá aí pra todos se existe lei pra eles existe lei pra mim também e ainda coloquei na justiça divina e Deus tá se encarregando de tudo e tu pode ter certeza cristiano que a resposta não vai demorar a vir pra cada uma dessas pessoas eu tô bem tranquila lá em 2020 eu já falei inclusive pra um repórter que foi na minha casa me importunar meus ouvidos e falar sabe e eu olhei pra ele e disse assim tem certeza do que tu tá me dizendo não vai acontecer isso não vai acontecer isso e não aconteceu então eu tô bem tranquila Deus sabe de todas as coisas nós não sabemos de nada e aquilo que for pra minha vida tá decretado e ninguém vai mudar Dileta e os 630 reais quem pagou? a prefeitura ou a câmara? do curso? o curso não teve pagamento nenhum nem a prefeitura e nem a câmara então é aí que eu digo que na verdade são os idiotas a prefeitura não pagou e nem a câmara pagou ninguém pagou a única despesa que eu tive foi a minha diária de estadia lá e o transporte que foi o meu carro que eu fico no meu carro como eu viajei pro estado inteiro inclusive o prefeito me disse tu viajou o estado inteiro eu já fui praticamente na fronteira divulgar a feira com ordem do prefeito e o meu chefe era o prefeito e na câmara eu vou te dizer bem sincera Cristiano na câmara a presidente é ordenadora de despesas e ela que me prove que pagou alguma coisa pra mim e nesse curso ela que me prove porque daí é eu que vou fazer ela aprovar tá e não tem nenhum pagamento nem da câmara e nem da prefeitura então na verdade é uma coisa humanamente ridícula é o que eu te digo tá sendo manipulada por alguém sabe então aqui você faz aqui você paga tenho pena dessa pessoa tenho pena e ela não se esqueça que ela tem família tenho pena e olha que quando eu jogar pro universo o universo que tome conta certo dileta ainda voltando a conjuntura política tu continua como pré-candidata prefeita do progressista continuo continuo e como que essa discussão vai acontecer como que essa discussão acontece dileta assim ó Cristiano e comunidade ibirubense quando a gente tá no meio político todos são pré-candidatos todos porque a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui um pouco daqui um dia daqui um mês daqui dois e a convenção só acontece acho que de 20 de julho a 5 de agosto muita coisa pode acontecer até lá primeiro temos que estar vivos eu sempre friso bem isso e além de estarmos vivos temos que estarmos com saúde e uma eu não tô deixando de trabalhar a questão de pré-candidata vereadora mas o meu nome está à disposição sim tanto a prefeita como a vice-prefeita eu não abro mão de lançar o meu nome como eu já lancei porque todos vêm lançando nome mas daí eu pergunto vocês perguntaram pra comunidade se é isso que a comunidade quer sabe porque tem gente que lança o nome mas se impõe eu não tô me impondo eu simplesmente lancei o nome porque eu acho que eu tenho um trabalho prestado pra comunidade e é um pedido de muitas pessoas de muitas lideranças então eu coloco o meu nome à disposição sim mas se eu tiver que recuar não tem problema nenhum sabe e estou no meu segundo mandato de vereadora e sempre digo que cada vez que tem eleição muda o cenário da câmara muda o cenário da câmara e por que será que muda por que será que muda porque a oportunidade de todos é a mesma lá na câmara de vereadores mas tem uns que lançam espinhos e tem uns que lançam rosas e eu prefiro lançar as rosas as pétalas de rosas sabe então lance perfumes e rosas as pessoas não lance espinhos e discordes olha só tem certas questões que eu nem eu nem eu não sei nem como abordar aqui mas fique à vontade eu não sei nem como abordar não é que a gente esse microfone aqui dileta ele está aberto para todas as pessoas que quiserem vir aqui expor sua ideia expor sua opinião expor o que o que acredita né alguém me ligou aqui eu sei quem é eu sei quem é eu imagino eu sei quem é dizendo assim está entrevistando a dileta vai perder os clientes né e essa pessoa nem cliente é começa por aí até porque não tem cliente né aqui a gente tem apoiadores culturais né pessoas que acreditam no nosso jornalismo né mas é de uma de uma baixeza tão grande porque o papel do meio de comunicação é dar espaço então eu peço para essa pessoa se ela tem alguma divergência com a dileta ela pode ligar aqui que eu boto ela no ar aqui ela conversa com a dileta pessoalmente aqui através dos microfones da rádio que aí a gente vai entender o porquê dessa porquê que a verdade dói tanto vamos ver então vou colocar no ar só um momentinho alô oi oi Rosane tá Rosane eu tô no ar agora eu vou mandar teu recado tá minha querida te entendi tá bom obrigado tá bom valeu Rosane a Rosane lá da Progresso querida tá sempre ligadinha aqui na programação com a gente mandou um abraço pra ti dileta diz que tu fez um baita trabalho na saúde e que tu precisa aí ter força aí porque vai vir muito temporal aí tem que ter força e coragem aí eu estava preparada sabe Cristiano quando quando alguém mandou eu lançar o meu nome a majoritária ele logo disse vai lá e lança e vai vir sumo grosso eu sabia disso mas daí é que nem eu te disse eu tô bem tranquila e vou ser bem sincera em te dizer quando você fala em convenção que você até me perguntou antes é os convencionais que votam e isso é uma decisão do presidente também e daí eu vou te dizer como o cara vai ser presidente do partido se ele tem interesse de ser candidato a prefeito eu acho que começa por aí que é antiético ele até manifestou o nosso vice-presidente Rogério Rebelato que eu quero mandar um grande abraço que tem uma postura que ele ia abrir mão da presidência e ia passar para o vice-presidente mas só falou e falar já vou dizer aqui que até papagaio fala isso eu escuto muito do colega Wagner que falar até papagaio fala e daí depois que ele falou isso ele até apareceu numa sessão e eu falei umas coisas lá para ele e aí ele não deve ter gostado muito mas eu nem tudo que as pessoas me dizem eu gosto mas eu aceito porque é a opinião das pessoas e que nem no meu caso aí ó quando você diz que uma cliente que não é cliente e eu imagino quem seja as pessoas tem que estar preparadas Cristiano para abrir um jornal e ver a verdade sabe esse é o papel do jornalista é o papel da imprensa e você não mentiu que foi pago 18 mil por uma máquina de café você não mentiu que a dilata está em quarto lugar nas diárias você não mentiu que tem vereador em primeiro segundo e terceiro e eu estou em quarto eu sabe não sou uma das primeiras aliás eu tenho que dizer aqui tem vários vereadores que a gente entrevistou aqui depois da do levantamento das diárias o Tripa o Gabriel de Jesus o Wagner a Marilane também a Lorena Couto Metz e todos tem aí uma tranquilidade de tratar do assunto porque sabem para que serve a diária qual que é a importância dela o que faz claro que a gente sempre fica naquela eu até sugiro aqui como repórter aqui que sou só isso nada mais nesse 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 jogo todo que e aí eu já perguntando quais os projetos que a dilata apresentou na legislatura dela para a gente também entender um pouquinho né a contribuição de cada vereador aí para o município né sugeri que se apresente dilata um projeto de lei na Câmara de Vereadores para estabelecer um teto né que aí tu te organiza os vereadores se organizam eu preciso ir duas vezes a Brasília durante o ano eu preciso ir tantas vezes em Porto Alegre aí para mim articular recurso particular emenda como 15 de novembro fez quando deu toda aquela confusão não sei se tu lembra lá quando né deu matéria da RBS e tudo mais por causa do abuso mas aí lá era outra situação era o pessoal lá no litoral né dando uma passeada por lá e tal né mas para evitar esse tipo de abuso dilata porque para o cidadão comum para a gente que paga imposto para a gente que recebe mil e quinhentos dois mil no máximo três mil reais de salário que é a média de salário aqui de Ibirubá você olhar ali que um vereador gastou cento e oitenta mil durante cento e vinte e um mil durante a legislatura né para o cidadão comum se ele não tiver o olhar sobre o todo ele vai entender isso como um abuso né uma máquina de café custar dezoito mil quando na verdade né uma cafeteira aí das mais comum aí custa trezentos reais a mais top das top né que serviria porque só serve para segunda-feira para o café dos vereadores para segunda-feira tem dois três quatro assessores sentado lá assistindo os vereadores trabalhar que poderiam preparar um café e entregar para os vereadores ali não precisava ter uma máquina dessa né enfim são coisas que a gente vai pensando porque a gente está olhando aqui dilata e a câmara de vereadores já consumiu nessa legislatura vai finalizar essa legislatura com quase 14 milhões de reais de gasto entre tudo né do orçamento e é muito dinheiro direto é muito dinheiro é na média aí mais de um milhão e duzentos por vereador custa o poder legislativo em Birubá então nós precisamos que os vereadores né sentem e olhem para si será que a gente precisa gastar tudo isso eu sei que os vereadores devolvem dinheiro para a prefeitura do duodécimo lá que a prefeitura repassa eu sei que tem várias situações que os vereadores ajudam não se está trazendo isso a gente acha importantíssimo os vereadores para a democracia para o debate político tudo mais agora não dá se o prefeito aumenta para 115 milhões o orçamento do município eu também crescer o orçamento da câmara se o prefeito bota 130 milhões do orçamento do município eu também crescer o orçamento da câmara porque o executivo entrega serviço entrega a ação lá na ponta e o vereador é sempre a mesma coisa é votar projeto aprovar projeto e é isso não tem que aumentar o custo assim ó Cristiano já lá na minha gestão de 2017 eu cuidava muito dessas questões de diária e foi levantado de fazer esse projeto e se unharam tudo e não quiseram e lá em 2017 eu também falei em comprar um automóvel para a câmara e foi um tendel e nem por isso eu virei capa de jornal e eu sempre digo que bom que virei capa de jornal nem por isso eu fiquei brigando com a imprensa e dizer para você ó Cristiano que eu tenho inúmeros projetos dentro da câmara inclusive cada mês tem um projeto por exemplo agora mês de maio eu tenho aí o projeto do maio amarelo que deveria ser feito uma ação aí pelo setor de trânsito porque é um projeto de lei municipal mas a gente não vê esse tipo de ação e Júnior tem o Júnior Violeta que eu até já fui apelidada de vereadora das cores que teve um colega que ficava debochando mas não me importa também disso que lá o Júnior Violeta é proteção ao idoso que a gente sabe aí que muita gente quando o seu pai fica velho quer se descartar logo dele não se descarta do cachorro já falei lá no dia da homenagem do idoso mas do pai ou da mãe quer se descartar emendas 100 mil reais está no caixa da prefeitura desde março um recurso da deputada Silvana Kovati para a compra de um carro para a saúde até hoje eu acredito que não foi comprado porque o mínimo que deveriam fazer era comprar esse carro e me chamar para me ver o carro que foi comprado e para me dar uma satisfação a deputada em emendas para o hospital já se passou de um milhão aí e inclusive um recurso para que tenha uma máquina de raio-x para não estar deslocando os pacientes para a data-med que é para os pacientes internados não é para os pacientes do dia-a-dia é para os pacientes internados fazer o raio-x está sendo feito adequações lá no hospital mas tudo isso muito é é moroso né a ala nova do hospital que até então também não foi inaugurada recentemente a gente esteve lá visitando né que uma ala bonita que vai ter uma qualidade das pessoas estarem lá pelo menos com uma qualidade quando estão lá que ninguém quer ir para o hospital ninguém quer ficar doente tudo recursos que já vem então aí a primeira emenda que aconteceu quando o hospital se tornou filantrópico foi do deputado Kovat filho foi a primeira emenda que eu intermediei aí e nunca deixou de mandar recursos para o hospital e daí eu estou no meu segundo mandato e já no primeiro ano foi inaugurado um pórtico secundário que foi emenda também do Kovat filho e daí vai somando isso aí então realmente eu gastei em diário e digo e provo para as pessoas que eu realmente posso intermediar por telefone posso fazer isso mas que a gente tem que ter uma articulação muitas vezes a gente vai eu tive recentemente em Porto Alegre foi em março lá também que a deputada Silvana Kovat assumiu como procuradora da mulher e hoje aí com toda essa catástrofe que aconteceu no estado isso é muito triste mas as pessoas estão sendo solidárias e a gente sabe que isso ainda vai longe principalmente a questão de moradia eu estive também em março em Brasília fui inclusive no Ministério das Cidades para ver a questão de moradia hoje eu recebi a primeira visita de uma agente de saúde na minha casa nesse novo endereço que eu moro há sete anos dei os parabéns para a menina porque é uma menina que assumiu recentemente e assim é a vida quando me criticam eu tenho projeto para apresentar inclusive eu tenho um projeto que é da Lei Maria da Penha que é um trabalho dentro das escolas sabe que é para ser feito teve um ano que até foi feito agora vamos ver se vai acontecer de novo e esse negócio do vereador Mirim aqui eu quero dar os parabéns a dois presidentes que fizeram que foi o doutor Dácio e o Zalo o Zalo me prometeu que realmente ia fazer o vereador Mirim mas o projeto é para todos os anos e por que que uns fazem e outros não fazem e daí isso depende é da mesa diretora depende é do presidente da casa legislativa porque os projetos vão para a votação quando ele quer que vá para a votação mas eu fico bem tranquila e eu tenho alguns projetos que já foi para a leitura e que estão lá na gaveta e eu ainda estou deixando quieto não estou mexendo nisso mas os projetos estão lá e eu fiz muito projeto e até uma vez recebi uma crítica assim ah mas não adianta fazer projetos os projetos são aprovados sancionados e não acontece mas e não acontece por que como que um vereador aprova um projeto e assume como presidente e não cumpre um projeto que ela mesma ajudou a aprovar isso me deixa muito indignada vereadora Jaqueline quando foi presidente tentou fazer o vereador Mirim a gente teve algumas reuniões fez algumas visitas fez ações sobre o vereador Mirim sim só que daí também ainda estávamos em pandemia em 2021 Osalo deu continuidade Osalo não o Wagner deu continuidade dos meus e daí não fez daí quem fez foi o Dássio lá em 2019 2020 2021 não aconteceu e 2022 não aconteceu Gabriel 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 também tentou fez algumas ações mas não fez sabe o vereador Mirim e daí aconteceu então na gestão do Zalo então você parou e pensou que é um projeto de lei que é para acontecer todos os anos e nós estamos no último ano de mandato e aconteceu uma vez então como que um vereador uma presidente legislativa vai falar para a comunidade que não está fazendo isso que não contratou os estagiários da Câmara por que que não contratou? nem que seja para ficar sentado lá mas tem que contratar é um projeto de lei e eu escutei do jurídico da Câmara ah mas ela não é obrigada a contratar mas então para que que fazem leis? para que que nós fizemos leis? aprovamos leis? nós aprovamos as leis do município para quê? para que não aconteçam? as leis tem que acontecer em sim cristiano e nós temos que fazer as coisas e não só falar o que fez temos que falar e cumprir o que falamos porque eu já disse que ninguém é obrigado a falar mas se falou cumpra o que fala e eu sou uma pessoa que eu cumpro a minha palavra por isso que eu friso novamente aqui o nosso prefeito Abel porque ele teve palavra comigo e eu sempre tive palavra com ele então minha gratidão ao governo dele que infelizmente esse ano ele vai ter que deixar de governar porque não tem o que fazer não tem o que fazer e a gente nem sabe quem vem porque lá na convenção vai os nomezinhos e daí vamos ver se passa na convenção e ainda mesmo passando na convenção tem que ir lá para o cartório eleitoral e o juiz tem que homologar a candidatura e isso serve tanto para a majoritária como para o vereador certo dileto eu preciso ser coerente aqui com a nossa apuração estou recebendo aqui agora os dados da nossa equipe de investigação jornalística que nós temos aqui na redação no ano de dois mil e vinte e quatro então tu fizeste no executivo cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco reais com vinte centavos de diária no ano de dois mil e vinte e três somando indenização de transporte e as diárias foram então quarenta mil setecentos e setenta no ano todo como secretária de março a dezembro no caso tu assumiu em março eu até tinha achado pouco mesmo quando tu falou e aí o total de diárias então indenizações no executivo foi de quarenta e seis mil duzentos e quinze e o total na câmara de vereadores oitenta e seis mil e trinta no total geral então cento e trinta e dois mil aí o gasto com diárias e ressarcimentos dois mil e vinte e três dos quatro anos né dos quatro anos desde dois mil e vinte e um até agora né dos quatro anos que é bom que as pessoas saibam né todos são né é preciso que diga né porque daí imagina quando a gente fala legislatura porque as pessoas podem entender que isso é desse ano não isso é de todo mandato todo mandato todo mandato né então isso dá é importante a gente trazer porque senão vão dizer ah tão 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 poupando a dileta aqui e tal né ninguém tá poupando e daí isso aí ó eu nem gastei cem mil e só o carro custa cem mil que já é sabe mas é tem umas coisas assim que eu fico pensando assim dileta olha só eu sei que tem poucos veículos no município e na câmara não tem né então o vereador que vai a Porto Alegre de carro acaba o poder público pagando ali um valor né de indenização para os vereadores tanto do combustível quanto da manutença do carro acredito eu né porque como dizia alguém lá quando a gente falou do valor que foi oitocentos reais para ir a Porto Alegre de carro né isso que nem diz um outro foi de opala foi de opala né porque de combustível daria menos né mas daí eu mas aí tem o custo da manutenção desgaste do carro e tudo mais né e o teu projeto quando tu trazia de que comprar um carro da câmara seria para isso mas se for analisar um carro da câmara mais a manutenção dele e o motorista que deveria ter pois foi essa a conclusão que chegaram né também teria um custo bem elevado né até mais o que que aconteceu lá quando eu lancei a compra do carro porque municípios menores tem carro Fortaleza na época tinha dois carros a câmara e a maioria dos municípios tem carro mas daí não vai sanar o problema igual vou ter falado essa última viagem a Brasília na verdade foi seis pessoas nem cabe num carro mesmo e daí quando tu sai a Brasília tu leva a mala né daí duas três malas já enche o porta-mala que não cabe mais e nem cabe todas as pessoas num carro daí justamente isso compra o carro tem que contratar motorista tem o desgaste do carro e quando vai outras pessoas não vai resolver o problema igual daí então eu lá tava bem teimosa na época mas recuei recuei fui convencida que não deveria comprar o carro e daí nunca mais ninguém falou em comprar o carro e quando você fala em gasto do carro olha Cristiana eu vou ser bem sincera em te dizer eu na verdade gastei um monte depois em mecânica no meu carro tive que trocar todos os pneus porque a secretaria da indústria e comércio ela tem um carro sabe precário precário os guris foram a soledade pra ver do banco do empreendedor já ficaram antes de tapera já ficaram na estrada então não tinha condições mesmo não tinha condições então ninguém vai botar um carro na estrada por causa do combustível porque além do combustível a gente tem o desgaste do carro e daí eu vou ir lá na saúde os carros da saúde são os carros mais detonados que tem porque aqueles carros nem esfriam o motor estão sempre andando sempre correndo sempre na estrada sempre na estrada então a questão aí da diária do carro eu vou defender porque o que é de justo tem uma coisa que eu sou é muito justa e eu sei porque eu viajei como secretária praticamente só com o meu carro muitas poucas viagens eu fiz com o carro da secretaria porque não tinha condições eu disse não então vou viajar com o meu carro e era o que eu viajava e daí eu vou te falar tu acha que eu tinha uma aprovação de 100% de ir com o meu carro claro que não tinha nem na minha casa não tinha porque eu estava gastando o meu carro eu estava estragando o meu carro e a diária do carro não vai pagar manutenção só quatro pneus aí já passa de dois mil então e eu uma vez viajei com um colega também e quando nós estávamos voltando foi pegado um buraco horrível na estrada e que deu aquele estouro que a gente se assustou achou até que tinha batido e ele eu disse tem que ver não não foi nada foi só o buraco e furou acho que o cárter alguma coisa ele teve uma despesa tremenda com o carro e daí quem que paga essa despesa é o proprietário então a gente essa questão do carro realmente é bem complicado e quando você fala em diária Cristiano depende do lugar que tu vai pernoitar ou depende do lugar que tu vai comer se tu quiser passar bem comer bem não é assim que sobra sobra tu tem que levar controlado e eu vou ir lá nos motoristas da saúde os guris muitas vezes passam a base de lanche para não gastar diária e claro que a diária é para a despesa da gente mas a gente sabe que as pessoas às vezes tem dificuldades financeiras e às vezes economiza na diária às vezes passa até fome para sobrar aquele dinheirinho a gente sabe disso recentemente foi aumentado a diária deles e uma questão muito justa porque estava muito devasada e uma que os funcionários públicos que saem viajar perderam também o vale-refeição se está viajando ganha diário não ganha vale-refeição então na verdade eles perderam o vale-refeição e estavam com a diária devasada e eu sei ser muito justa eu inclusive convenci a vereadora Lorena também eu disse olha Lorena se tu votar contra o funcionário nessa questão aí é um tiro no pé mas quem votou contra foi eu e ela daí eu no mesmo dia eu tinha pedido uma indicação para que então não descontasse das pessoas que tivessem doente das gestantes a que não podia que era inconstitucional mas daí engraçado que daí eu fui ser secretária e daí foi o projeto mas sete horas da manhã para ninguém ir mas lá eu estava daí foi aprovado daí podia mas quando eu pedi não podia mas tem coisas assim que a gente faz né Cristiano você como jornalista você tem que falar o que é e toma pau por isso exato eu como vereadora tenho que fazer o que eu acho correto e muitas vezes eu levo o pau dos próprios colegas sabe uma vez eu escutei de uma colega que eu votei contra e quando eu saí lá na frente ela disse mas tu se enganou por que que tu votou contra votei porque eu quis porque quem tem que dar a resposta ali na rua quando eu saí da câmara e atravessar a rua já pode ter alguém me perguntando por que tu fez isso então eu sempre voto com a minha consciência defendo o povo porque é aquilo que eu digo eu sei a necessidade do povo e eu venho da periferia venho do bairro sou suburbana mesmo então eu conheço a realidade das famílias e quando dizem assim bah mas trabalha lá na empresa tá mas trabalha na empresa daí tem 3, 4 filhos pra sustentar daí ganha 2 mil e acham que ganha um dinheirão da onde? vamos ser honestos que 2 mil hoje em dia pra uma família de 3, 4 filhos vai tudo em comida e quantas famílias aí pagam aluguel quantas famílias pagam aluguel e hoje eu escutei ainda não eu pago aluguel tu se inscreveu lá pra aqueles terrenos não nem me inscrevi porque eu não tenho 10 mil pra dar mas nem é 10 é 28 e daí qual é a família que tem isso guardado eu não tenho ninguém tem muito bem quem é rico não vai querer daí dileta eu quero te agradecer aqui pela disponibilidade de vir aqui conversar conosco a gente divagou aí sobre vários assuntos entre eles aí o objetivo da nossa conversa que é a CPI agora a gente aguarda o resultado dela e seja qual for o resultado vai ter aí todas as instâncias aí para avaliar isso porque o trabalho é assim que funciona palavra final é tua dileta eu quero agradecer a comunidade e dizer que a vereadora dileta continua à disposição de todos e antes de eu ser vereadora vocês já me conheciam sabem do meu trabalho e sabem que eu sempre quando tive a oportunidade de ser secretária de saúde eu trabalhei por vocês quando fui secretária da indústria eu trabalhei por vocês e eu trabalho eu trabalho pela comunidade eu trabalho pelo povo porque se nós não tivesse discernimento de trabalhar pelo povo e fazer pelas pessoas nós não merecemos estar na política e eu vejo que muita gente não merece estar na política que muita gente quer estar na política para realmente dizer que é político e porque gosta do salário que ganha e vou ser sincera com a comunidade vereador não ganha mal mesmo mas a gente realmente tem gastos para ajudar a comunidade muitos ajudam e muitos não ajudam eu ajudo como eu posso conforme eu consigo eu vou ajudando a comunidade mas digo que fico à disposição de todos e vocês é que são meus eleitores e eu tenho um respeito muito grande por cada cidadão ibirubense que é vocês que me colocaram dentro da câmara e é só vocês que me tiram de lá vocês me deixam lá ou me tiram de lá é só vocês e Deus e ninguém mais quero até agradecer aí Cristiano por ter me emprestado os ouvidos os microfones dessa rádio cidade aí 104.9 continuo à disposição para qualquer esclarecimento e eu venho aqui e falo o que tem que falar não fico ensabuando não sou nota de 100 que todo mundo gosta e nem Jesus Cristo para agradar todo mundo deixa eu perguntar só para finalizar então agora a CPI desses três vereadores eles elaboram um relatório a partir da finalização dos trabalhos e esse relatório vai a plenário e é votado em plenário é isso? é assim que funciona? para ser bem sincera com você eu nunca passei por uma CPI eu não sei eu não adianta eu te dizer que eu sei porque eu não sei até já me fizeram esse questionamento e me perguntaram mas eu não sei não adianta eu ficar aqui dizendo não é assim pode ser sim pode ser não não sei e eu tenho um advogado que trabalha na causa e para isso que nem eu digo ele estudou para ser advogado mas tem os que estudam e vão lá e fazem o que está no livro tem os que querem inventar tá certo tá certo vamos encerrar nossa transmissão ao vivo aqui e vamos também postar ela depois no nosso canal do YouTube obrigado do dileto